E aí pessoal, beleza? Tudo bem aí com vocês? Bem nesse vídeo aqui, eu vou ensinar, testar memória RAM. Primeiro passo, quer dizer, para saber se ela está boa ou se ela está ruim no seu computador, certo? Primeiro passo, verificar se ela está bem limpa, essa aqui eu acabei de limpar ela, principalmente esses contatos aqui, esses contatos, eles estando com sujeira, eles vão te enganar, por exemplo, vai dar a impressão que a memória não está boa. Só que, a sujeira faz com que ela não dê contato com a placa, então ela não vai dar vídeo. Aí vai dar a impressão, causando a impressão que ela está com defeito. Mas, quando ela está ruim, no caso dessa, já está limpinha, ela faz isso também, olha. A placa mãe liga, e ela fica girando e diminuindo a velocidade do cooler, até pegar a velocidade normal. Quando? E fica que faz esse barulhinho, tic, 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 aí pegou a velocidade, mas não dá vídeo. Também pode acontecer da memória, estando ruim em algumas situações, ela ficar bipando, fica bipando, ao invés de fazer aqueles dois bipes, no caso, esses dois bipes aqui, identificando que ela está boa, ao invés de fazer aqueles dois bipes, identificando que ela está ruim também. Eu vou mostrar como ela fica bipando, agora vamos para o teste da memória boa. Ela vai ligar a placa, bipa, e dá vídeo, ela é boa, né? Estando limpinha. Certo? Deixa eu desligar aqui. Deixa eu ver se eu acho uma memória aqui, para mostrar como que ela fica bipando, também indicando que está ruim. Bem, eu não encontrei nenhuma memória ruim, para mostrar como ela bipa, mas, deu para entender assim, mais ou menos, como ela faz, né? você coloca na placa, e ela fica bip, 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 significando que ela está ruim, também, além desse outro método, de não dar vídeo. Estando limpa, que se ela estiver suja, como eu falei, ela também não dá vídeo. Estando boa, memória estando boa, ela não dá vídeo se estiver suja. Bem, se inscreva aí no meu canal, dê um like, e ver lá o sininho, para receber notificações de novos vídeos, e valeu. Tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.